Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do 2John Estamos aí pra mais um vídeo, dessa vez vamos fazer um vídeo especial Sobre os jogos de luta da Capcom Alguns dos jogos de luta da Capcom Que fazem uso desse garotão aqui O cartucho de 4 MB de RAM Você já jogou com ele? Você conhece esses jogos? Não Bom, hoje você vai conhecer quais são esses jogos Como eles funcionam, algumas curiosidades sobre eles, tá bom? Espero que vocês gostem, tá bom? E vamos fazer um vídeozinho aí bem legal, tá bom? Um grande abraço galera e vamos pro vídeo Vambora É isso aí galera Tudo começou com a versão de King of Fighters 95 de Saturno Que foi lançado junto com o cartucho Para ser usado em conjunto com o jogo que era em CD O resultado foi incrível pra época Todas as animações e gráficos vistos no arcade Estavam lá, intactos, sem qualquer tipo de perda Algo que ainda não havia sido visto em outros portes de jogos de arcade O problema é que esse cartucho do KOF 95 Era para uso exclusivo dele e não poderia ser usado em outros jogos Foi aí que a SNK criou outro cartucho Um com 1 MB de RAM adicional Com a possibilidade de ser usado em vários outros jogos da SNK O resultado foi excelente O primeiro game a usar esse novo cartucho Foi Real Bout Fatal Fury E ficou excelente Logo depois Veio King of Fighters 96 Que impressionou ainda mais A própria Capcom percebeu as vantagens do cartucho de RAM E começou a lançar seus jogos com suporte a esse cartucho Marvel Super Heroes em 97 foi o primeiro jogo lançado pela Capcom Com suporte a esse cartucho Talvez por isso não tenha ficado tão legal Usando o cartucho O jogo apresenta todas as animações do arcade Porém com várias câmeras lentas O que torna esse um dos piores portes da Capcom para o Saturn A vantagem é que era possível jogar sem o cartucho de RAM Deixando a velocidade do jogo um pouco melhor Porém com muitos cortes nas animações Parecido com a versão do Playstation Mesmo assim conheci muitos amigos Que preferiam jogar sem o cartucho Por causa das irritantes câmeras lentas Que o cartucho proporcionava A segunda tentativa da Capcom Já se saiu muito melhor A conversão de Cyberbots para o Saturn É um primor técnico Trazendo todas as animações do potente jogo da placa CPS 2 Sem nenhum problema com os lowdowns Este game assim como Marvel Super Heroes Podia ser usado com ou sem o cartucho de expansão Mas sem o cartucho a animação era muito pior Ainda em 1997 A Capcom resolveu lançar o game X-Men vs Street Fighter para o Saturn Mas desta vez ela criaria um cartucho próprio Com 4 vezes mais memória que o da SNK O cartucho de 4 MB de RAM No começo as revistas da época se mostraram meio céticas Da capacidade do Saturno de trazer toda a essência do arcade E já até previam perdas Mesmo com o cartucho de expansão Mas quando o jogo foi lançado Foi um verdadeiro choque Estava tudo lá A velocidade insana A troca de personagens no meio da luta Todos os quadros de animação do arcade E o melhor de tudo É que o game praticamente não tinha loading Foi realmente algo inacreditável na época Esse era o jogo que todo mundo queria ter e jogar Esse game fez os donos do Playstation chorarem Na época de tanta inveja dos donos do Saturno O jogo só tem dois problemas Um é que ele só pode ser jogado com um cartucho de 4 MB de RAM Sem ele o jogo nem carrega Se tentar usar o cartucho de 1 MB da SNK O jogo até consegue rodar a abertura Mas trava logo em seguida O segundo problema É que ele Assim como todos os outros jogos Que usam cartucho de expansão Só saíram no Japão Então pra poder jogar eles Só chaveando seu console Ou usando um cartucho chamado Action Replay Plus Que desbloqueia a região do console E adiciona os 4 MB de RAM Pouco tempo depois A Capcom tomou coragem E lançou um dos jogos mais poderosos Que já rodaram na sua placa de arcade CPS 2 Era o Vampire Savior Este jogo é um arraso total Tem animações surpreendentes Personagens enormes Personagens enormes Especiais fabulosos E o melhor Nada de loading O jogo é perfeito em todos os aspectos técnicos Sendo impossível achar qualquer defeito nessa conversão Vale muito a pena ter esse game em sua coleção Pois se trata de um dos melhores jogos de luta já feitos Um jogo tão bem feito Que chega a parecer doentio Uma verdadeira obra de arte da Capcom Só que este game também não funciona sem o cartucho de 4 MB de RAM Pouco tempo depois Em 1998 Saiu a continuação Marvel Super Heroes vs Street Fighter A fórmula era exatamente de X-Men vs Street Trazendo a mesma jogabilidade Gráficos e animações do arcade Para o seu Saturn Sem qualquer perda aparente E novamente sem qualquer load Esse game é um dos melhores jogos do Saturn Um item imprescindível para colecionadores deste console Como de costume Sem o cartucho de 4 MB de RAM O jogo nem inicia Então se prepare Também tivemos a conversão Do excelente Pocket Fighter Também chamado de Super Gen Fighter Minimix Nos Estados Unidos E essa versão Ao contrário dos anteriores Funciona mesmo sem o cartucho de 4 MB de RAM Na verdade Você tem 3 opções para poder jogar ele Você pode jogar sem cartucho algum Que deixa o game muito parecido com a versão de Playstation Bacana Mas com muitos cortes nas animações Também pode-se jogar com o cartucho de 1 MB de SNK Que melhora um pouquinho as animações do jogo Ou jogar com o cartucho de 4 MB de RAM da Capcom E essa sim Trazendo todas as animações do arcade Mas talvez por ter sido feito para jogar com diversas configurações diferentes O game apesar de ser um pouco mais simples que o Vampire Saver Por exemplo Apresenta loads entre as fases Nada que tire a sua vontade de jogar Mas ficamos um pouquinho mal acostumados com o nível das outras conversões Dos jogos da Capcom que usam o cartucho de 4 MB de RAM De qualquer forma Trata-se de um game muito bem feito e super divertido Vale muito a pena conferir Em 1999 O Saturno já andava mal das pernas O Dreamcast já havia sido lançado E a própria Sega já não apostava mais suas fichas no seu próprio 32-bit Mas é aí que a Capcom lança a linda coletânea Dungeons & Dragons Exclusivamente para o Saturno A coletânea tinha dois jogos The Tower of Doom e Shadow of Amistara Este último fazendo uso obrigatório do cartucho de 4 MB Para poder ser jogado O game é muito bonito Trazendo um dos melhores build-up's da empresa para o console da Sega Porém O game não foi muito bem otimizado para o cartucho Trazendo muitos jogos entre as telas O que se torna bem irritante Pois nesse jogo as trocas de caras são constantes Mas no geral É um game que não pode faltar em nenhuma coleção de Saturno Também em 1999 A Capcom trouxe o game Street Fighter 03 Esse game já havia sido lançado há pouco tempo para o Playstation 1 Numa versão incrível Com mais personagens e modos de jogo Que a versão do arcade Mas claro Devido as limitações de memória do Playstation Muitos cortes tiveram que ser feitos nas animações Mas no geral Ela ficou muito boa Mas quando a versão do Saturno chegou Foi um deslumbre Todas as animações do arcade estavam lá E todo o conteúdo extra da versão do Playstation também Trazendo todos os novos personagens Novos cenários Novas músicas Novos modos de jogo E tudo mais que deixou a gente louco na época Pena que pouca gente jogou ela Porque o Saturno já estava praticamente morto Mas se você é fã Não pode deixar de jogar essa pérola perdida do Saturno Inclusive A versão de Saturno é superior à do Dreamcast Porque é muito melhor jogar com o controle do Saturno Além disso Ela tem mais animações que a do Dreamcast Vejam só E pra encerrar essa lista com chave de lata Hahahaha O último jogo da Capcom para o Saturno Foi o Final Fight Revenge Uma conversão de um arcade Bem tosco feito pela Capcom O estilo é bem parecido Com aquele do Street Fighter e X Plus Alpha Do Playstation Com gráficos poligonais bem quadradões E jogabilidade bem doidona O jogo é odiado por muita gente Porque eles pegaram um dos Birenates Um jogo de briga de rua Um dos mais amados da empresa E transformaram num jogo de luta diversos Um contra o outro Só que muito tosco Esse foi o último jogo lançado Com suporte ao cartucho de 4 nenas E também o último jogo da Capcom para o Saturno Pena que a despedida não foi tão legal Eu preferia que tivessem feito Marvel vs Capcom para o Saturno Ao invés desse jogo Até pra fechar a trilogia Da série versus no Saturno Mas enfim né Eles preferiram lançar apenas no Dreamcast Que vacila em Capcom Bom Esse jogo hoje em dia É um dos mais caros e raros do Saturno E não é difícil achar uma cópia simples dele Pela bagatela de mil reais Ou até mais Eu até gostaria de ter ele na minha coleção Mas sinceramente Não acho que vale essa grana toda que estão pedindo É isso aí galera Agradeço por vocês terem assistido o vídeo até aqui Tá bom Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse garotão Realmente dá uma grande diferença Pra quem não conhecia É um acessório excepcional Um acessório Um acessório Do Saturno É indispensável Se você gosta de jogos de luta Você já viu que é indispensável ter esse acessório Se você conhecia Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você não conhecia Eu espero também que você tenha gostado Se você caso tenha interesse De começar uma coleção de Saturno Eu espero ter ajudado você A conhecer um pouquinho mais Como funciona ele Os jogos que fazem uso Por que fazem uso Espero que vocês tenham gostado E nos vemos no próximo vídeo Valeu galera Um grande abraço Tchau 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 tchau